Fala Marombas! E aí, como estão vocês? Tudo tranquilo aí? Marombas, seguinte, fazendo mais um unboxing Que é o inscrito número 400 do canal Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva Muito obrigado a todos por se inscreverem Um abraço aí para todos os inscritos Outra coisa, me adicione no facebook.com.br Importa Maromba Aqui, como sempre, postando todas as novidades aí Para a galera que está ligada na importação Beleza, Marombada? Tem o grupo VitaCoste iHerb aí Que estou fazendo propaganda para a galera No entanto, eles não me aceitaram no grupo Provavelmente porque todos eles acham que Todos eles não, né? Os administradores devem achar que os meus vídeos Atrapalham a importação, né? E provavelmente também vão dizer Como são todos, são argumentações infundadas São argumentações sem fundamento Provavelmente vão falar também Que este vídeo e todos os meus outros vídeos de unboxing Também são os responsáveis São os principais responsáveis pela alta do dólar, né? Provavelmente é o que vão dizer aí Já que tudo que atrapalha a importação É culpa dos meus vídeos Segundo aí os administradores do grupo do facebook Que não me aceitaram, mas tudo bem Eu não vendo suplemento Se eles quiseram Provavelmente se eles acharam Que eu queria entrar no grupo Para divulgar o que eu falo ali Estão muito enganados Eu só queria ajudar a galera Porque Eu já estou muito bem Já estou com um programa Um programa de divulgação muito bom E não tenho interesse em divulgar ali No grupo deles Bom, vamos ao que interessa Este aqui é um unboxing indireto Aqui, olha Eu fiz essa importação Para o Maromba A Skyblue, né? Que ele manda pelo nome Pela outra empresa ali Maromba Carlos Oliveira, né? Tá aqui Oh caramba Errei a tecla ali Era para fazer um control mais Para dar um zoom aqui Para vocês verem melhor Que foi o seguinte Ele pediu No dia Foi enviado para ele No dia 4 de abril Essa ordem aqui Tá vendo? Foram os seguintes produtos MuscleTech Nitrotec A proteína Nitrotec De 2 libras Foi enviado para ele Ao custo de R$31,97 E também um BCA De 200 cápsulas da Optimum Essa compra eu fiz para ele Que foi enviada no dia 4 de abril Certo? Aqui também No mesmo dia Eu fiz uma outra compra para ele A pedido dele Com o meu cartão de crédito Que foi a Cintasix Da BSN De 1,320 gramas Ao custo de 32,79 dólares E Foi enviada também No dia 4 de abril Fiz uma compra Com o meu cartão de crédito Incluindo aqui Os dados de entrega Do Carlos Oliveira Hoje ele me mandou um e-mail Informando que a compra dele chegou Informou também Pelo Pelo Face Aqui Ele publicou Aqui olha Publicou E eu já disse Em tempo aqui Que eu já iria fazer Um unboxing direto Que é este aqui Que eu estou fazendo Que você está assistindo Muito obrigado por assistir E aqui Maromba Está a foto Que ele colocou Uma foto bem Ruim Uma qualidade muito ruim Mas está lá Chegou para ele A caixa ainda antiga Da Vita Cost A caixa com a logomarca Cintasix Não O que veio pela Vita Cost Foi a Nitrotec Mais o BCA Demorou 49 dias Sem Anvisa Sem receita E a Cintasix Demorou também 49 dias Uma coincidência Que as duas encomendas Chegaram no mesmo dia Segundo informações Do Maromba Do Maromba Carlos Oliveira Bom Mais uma importação Com sucesso Uma importação Bem sucedida Estamos em épocas De muitos atrasos Não temos o que fazer Não sei esperar A Vita Cost Agora está Reclamando bastante Do Para fazer o reembolso Eles falam Que o reembolso Se eles vão fazer Se eles vão fazer O reembolso Antes de 60 dias Eles falam que Tem que esperar mais De 60 dias Eles não querem reembolsar Só brigar Discutir bastante Com a Vita Cost E ela está Deixando muito A desejar Na questão do atendimento Nesse pós-venda Diante da Operação Maré Vermelha Está se demonstrando Uma empresa Muito Má Administrada Uma empresa De lixo Mesmo Que não sabe lidar Com Épocas ruins Na época da Maré Vermelha E fodeu Todo mundo Não quer nem saber Se A gente vai ser Prejudicado Ou não Parou de enviar E pronto Acabou Uma empresa Que não suporta A crise Não tem capacidade Para administrar A crise Caiu muito No meu conceito A empresa Do site Vita Cost Vita Cost Como você desejar Bom Marombas Vou fazer um Um breve Comentário aqui Sobre As dicas gerais De importação Que a galera Sempre me fala Pessoal É o seguinte Por que que eu falo Que você tem Que você pode importar Até no máximo 4 libras Olha Você pode importar Quanto você quiser O peso que você quiser O site permitisse O valor que você quiser No entanto O risco será maior Por que que o risco Será maior? Porque é o que A gente entende Não é que a gente entende Baseado em importações Antigas O que a gente pode Concluir É que as importações Pesadas E as importações Feitas com frete As triáveis São taxadas Entendeu? E as feitas Com Um frete Mais barato Não são taxadas Vêm tranquilamente Por exemplo Este caso aqui O novo frete Que a Vitacote Está oferecendo Que a Health Design Está oferecendo Eles importam Eles exportam Qualquer peso Aqui 4.75 libras Eles exportam Entendeu? No entanto Marombada O risco será maior Porque é um produto pesado Vai ser uma caixa pesada Entendeu? Pode importar Se você quiser assumir o risco Import Import Mas se você quer risco mesmo Import pelo Prozis O Prozis Ele te dá Um preço Tudo certinho ali E você importa E vai pagar o imposto Aqui O ideal Seria isso aqui Abaixo de 4 libras Um preço razoável Aqui Abaixo de 80 dólares Porque se a encomenda For tributada Ela vai ser tributada Em cima do valor total Aqui Será este valor Este valor aqui Mais este valor Do frete Entendeu? E a intenção também Olha Dá para vir aqui Que vocês estão vendo Que não vou gastar nada Com essa encomenda Por que isso? No vídeo anterior Eu ensinei a você Como ganhar créditos Com a Health Designs Basta você seguir Aquele vídeo lá Divulgar o link Fazer pessoas Comprarem com o seu link Que você também Terá descontos Entendeu? Aqui olha 66 dólares Descontos Não iria pagar nada Por esta encomenda Entendeu? Aqui olha Eu recomendo Continuo recomendando Este tipo de frete aqui Internet no Air Mail De 1 a 4 semanas Que é o mais seguro Que oferece um risco menor No entanto Se você quiser risco Pode importar Do jeito que você quiser Entendeu? Se você quiser fazer Várias compras Eu recomendo Que você faça Uma compra Num dia Espere essa encomenda Ser enviada Espere um dia E faça outra compra Entendeu? Tudo isso Para diminuir os riscos Ou mesmo assim Mesmo fazendo Dessa forma Que eu estou te falando A sua encomenda Estará sujeita A tributação Pela Receita Federal E inspeção Pela Anvisa No mais Marombada É só Pagar Passar o cartão De crédito E ser feliz Aguardar a encomenda Chegar Um abraço Para todo mundo Um abraço Para o Igor Ele pediu um abraço Para ele no próximo vídeo Não lembro de onde ele é Mais um abraço Para ele Que ele vai assistir Vai ver Quem ele é Um abraço Para o casal Fitness Casal muito bacana De Goiânia E um abraço Para todos os inscritos No canal Se inscreva no canal Clicando ali Para ver Por exemplo Você estará vendo Clica aqui em cima Do vídeo E se inscreva No Importa Maromba Beleza Marombada Está aí Mais um vídeo De unboxing Indireto Porque não recebi Encomenda Quem recebeu Foi o Maromba Carlos E que Terá que suar A camisa agora Para usar Os pré-treinos Os suplementos Que ele importou Beleza Marombada Grande abraço Obrigado por me assistir Até o próximo Vídeo de unboxing Ah Um abraço também Para o Alô Marombada Sempre Alô Marombada Parcerão Gente boa Ele Provavelmente vai receber Eu fiz uma encomenda Para ele Ele deve receber Nos próximos dias Ele deverá fazer É um Um Ele deve fazer um Um relato completo Do suplemento Que ele importou Porque A especialidade dele é essa É falar sobre O suplemento Beleza Abraço Alô Marombada E fiquem ligados No canal dele Alô Marombada Abraço Marombas